Ah, vamos que vamos na humildade, é o bicho, é o bicho, é o bicho Só um papo, aumenta, isso, se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu Se fuder, lavar uma louça, alguma coisa Ô FB, São Paulo te ama, já tá tudo programado Eu já tô localizando antes de eu vir pro baile Eu deixei o ar gelando, sei que é cheio de nome toque O jeitinho dessa garota É hoje que eu bagunço essa escova Sabe qual é o combustível que deixa ela braba na cama Eu amo a maconha, 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 maconha Vamos parar de pedir a lua toda hora que os DJs ficam putas, hein Ô FB, São Paulo te ama, São Paulo te ama, São Paulo te ama Já tá tudo programado, eu já tô localizando antes de eu vir pro baile Eu deixei o ar gelando, sei que é cheio de nome toque Eu deixei o jeitinho dessa garota É hoje que eu bagunço essa escova 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 Sabe qual é o combustível que deixa ela braba na cama Eu amo a maconha, 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 maconha Vamos parar de pedir a lua toda hora que os DJs ficam putas, hein Ô FB, São Paulo te ama, São Paulo te ama, São Paulo te ama E aí, Legenda Funk? Original!